Esse vai ser o nosso novo quadro, piadas de ar, vamos ver essa... Piadas de ar, piadas de ar, piadas de ar. Conte uma piada. Mano, é o Mario jogando casco, mano, esse barulhinho. O cravo se apaixonou por uma rosa de plástico, mas não deu certo. Essa eu conheço. Ela era muito artificial. Ah, não, não, ah... Piadas ar e toledo. Por que se deve desconfiar de alguém que ia ser óculos semelhantes? Por que eles estão sempre de armação? Ah, eu queria ver, depois eu vou ter que ver no VAR, porque é o maior. Ai, Bips. Conte uma piada super boa. Esse vídeo é um oferecimento do canal WhatsApp União dos Gamers Alertas. Alerta dos melhores produtores de conteúdo gamers. Do mundo, segundo minha própria mãe. Link na descrição. Qual é o cúmulo da limpeza? Varrer a casa pra fazer faxina. Meu, ela não conhece. É boinha, é boinha, é boinha. Mano, essa eu não entendi, mano. Que coração que eu não entendi. Não, o cúmulo da limpeza é você fazer faxina, tá certo. O cúmulo da limpeza é você fazer faxina. Conta a piada. Essa dá pra contar pros amigos. Lá vem. Na briga entre o esparadrapo e a fita isolante, quem ganhou? A fita isolante, pois ela é faixa preta. Que viagem é essa, véi? Anexa, conta a pera do Silvio Santos aí. Ah não, a Mari tá aqui. O Silvio Santos foi fazer meu iate. Nossa. O que a banana mãe falou pra banana filha? Sem casca nesse chão gelado. Ah, gente, eu sei que ela não falou que ele tinha. Mas essa aí é bem volada. Mas essa é bem volada. Piada do Ivolanda. Mari, conta a piada, Mari. Sei não. Ah, mas tem que ser amiga do entretenimento. Tem que ser amiga do entretenimento, pô. Conta aí, Léo. O meu troll já cantou? Vou chamar o Google então, pera aí. Conta a piada. De tão ruim essa fica até boa. O que um álcool falou pro outro álcool? Eta nóis. Eta nóis. Caramba. Foi boa, você foi boa. Dessa vez a rodada foi boa, hein? Que maldade, você ficou comigo. E aí, Bixby. E aí, Bixby. 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 É, conte uma piada. Qual é o nome do filme? Os espíritos cansaram de estudar e agora os fantasmas se divertem. Não entendi. Não entendi. Eu não entendi foi nada, mano. Você que trabalhou escola, Léo. Explica pra nós que eu não entendi. Hã? Nem ele entendeu. O que que tem a ver escola com o negócio de filme? Não, eu não entendi essa piada aí. Eu também não. Ela falou alguma coisa de fantasma, se diverte e eu não entendi. Eu não entendi também. Alexa, conta a piada. Eu. Cai. Conta a piada. Lembre-se que eu sou só amadora na comédia. Vixby. Só o contrário de papelada. Pá vestida. É, amadora tão ruim assim. Papelada, Léo. Pá vestida. Apropelei. Pá vestida. Pá pelada. Pá vestida. Pá vestida. Caralho, eu demorei pra entender essa, mano. Eu também. Eu demorei pra entender, velho. Então vamos lá, Alexa. Conta a piada boa. Qual o programa de TV preferido do Mark Rufalo? O caldeirão do Hulk. Ah, não. Não. Putz, mano. Não. Não. Ô, Christian. Putz, mano. Rápido, eu lá pra Ditação Esmeralda. Até é boa essa, velho. Essa foi péssima. Vai, Léo. Puxa a piada aí. O Mario pulou em cima do casco da tartaruga. Hi, Bips. Conte uma piada do Mario. Não vem. Como a TV medita, ela canaliza boas energias. O quê? Putz. Como a TV medita, ela canaliza boas energias por causa que ela é ligada na tomada. É, e quando a energia ficar ruim, você cai da sessão, né? Caiu? 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 Caiu de novo. Nossa, que bosta. Com a Alexa. Alexa, conta a piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha esse tweet da Andresa Delgado. Alexa, você acabou com o encanto. Puxa, eu não sei te responder isso. Tchau. Deixa eu fazer uma coisa, tem uma coisa. É, Hi, Bips. Hi, Bips. Hi, Bips. Conte uma piada. Lá vem. Sabe qual é o contrário de Mirim? Mirim. 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 Porque o contrário de Mirim é Mirim. Se você ler de trás pra frente, Mirim é Mirim. E sabe qual que é o contrário de Ana? Ana. Ana. Porque o Mirim é... E até com o antes. Alexa, conta a piada. O que o Grioche disse para a torradinha? Ai, Jesus. Quem é você na fila do pão? Ah, engraçadinha, engraçadinha. Hi, Bips. Ai, Léo. Conte uma piada. Olha, eu acho que ela pulou em dois cascos ao mesmo tempo, hein? Conte uma piada. Porque o porco foi no psicólogo? É. Ele estava bem confuso. Bem confuso. Bem... Ah, não. Não, não, não. Então, eu escutei, eu fiz bem assim, ó. Eu pulo em dois cascos ao mesmo tempo, sabe? Quando você vai com o Mario, você pulou em dois cascos ao mesmo tempo. É isso aí. Ah, mas tá ruim hoje, hein? Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Conta a piada. Lembre-se que eu sou só amadora na comédia. Qual a nota musical preferida pelos carros? Pariu. Ah, rap. Não, não, não. Meu Deus. Hoje tá ruim, hein? Hi, Bips. Hoje tá ruim. Conte uma piada. Um ursinho de pelúcia matando o tempo. Qual é o nome do filme? Brinquedo assassino. Ruim também, ruim. Chega. Molheu. Hi, Bips. Hi, Bips. Conte uma piada. Pô, aqui é o Cristian Pistolô. Hi, Bips. Conte uma piada. Vai. O elevador não está levando a gente pra baixo. Ele está evitando que a gente caia. Que merda. Isso aí. Mas essa foi muito boa. Essa foi muito boa. O que, Daniel? O chat GPT que você conversa com ele mesmo. O chat GPT, tá? Alexa, conta a piada pro Daniel de menor. Qual o estado do ponto de baixo que foi para o hospital? Muito grave. Não. Nossa senhora. Não. 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 Por isso que eu falo, as piadas do negro é bem melhor. Mas o foda que a gente... Vou chamar o Google. Conta na tua live, tá? Vou chamar o Google, peraí. Eu conto contigo. Conta a piada. Escuta essa que meus engenheiros me contaram. Qual é a peça do carro que é feita só no Egito? Os faraocento agudo e S. Que merda. Errou tudo. Os faraos... Os faraocento agudo e S. Pô, aí... Até agora, a Bixby e o Google tá ganhando, hein? Agora a Alexa tá pra trás, hein? Você vai soletrar a palavra, acho que mais falada entre seus colegas. Elenco! E... L... E... C... O... E... C... O... Você terminou? Já. Leia. Elenco. Depois eu... Tive que fazer um negócio aqui. Então, eu contei... Meu Deus, meu Deus. É... É... A luz aqui... A luz acabou, né? Aqui, né? Aí me deu aquela dor de bairro. O meu... O meu brinco tava aqui. O meu cabra. Eu fui lá na minha... Eu fui lá na minha sobrinha, perguntei... Oh, posso usar seu banheiro aqui? O meu amigo, me faça um favor, me empreste seu banheiro que eu quero fazer cocô. Oh, meu amigo, me faça... Aí eu falei, eu tô com uma dor de bairro, deixa eu usar seu banheiro. Ela falou, não, pode, pode usar. Aí, ó, eu falei, ó, eu deixei uma cheirinha ali pra vocês. Deixou um torpedo. Meu Deus, meu Deus. Deixou um torpedo. É... Ela conta com detalhes, mano. Deixou um torpedo na casa da vizinha, mano. Que bom. Não, ela tem que contar a história dela pro Bruno. Conta a história dela. Aqui tá marcando chuva agora. Ei, Lazinha. Isso é seu, sem regia Bela Rita. Pergunta a infância dela, da infância dela. Ela namorou, porque ela fazia ela. Como é que é? Eu não... Eu não... Eu não namorei, não. Eu só... Que você namorou. Não, eu não entendi. Conta a sua história aí, lá. Mas o que tem a ver com caganeira? Não, não. O que ela fazia no mato? Ah, mas ela é do interior. Isso aí é normal. Não, amiga. Não, mas o interior é essa. Aqui é banheiro. Ah, muito tempo atrás. Tinha patente, alguma coisa tia. Eu morava numa fazenda para o meu tio, minha mãe. E o meu patraço. Aí lá, não tinha... Essas águas aí, puras, assim, só tinha das citerna lá. Aí você tem que enfiar o balde, puxar, puxar, puxar. E para tomar banho, tem que tomar banho no canequinho. Sei. E para fazer o número dois, você tem que ir no mato e cagar. Mas você sabe que cagar no escuro é um problema, né? Porque você nunca sabe se está limpo ou se está sujo, né, amor? Eu só cagava titi. Tem que cagar em cima das mandiocas? Não, aqui em cima de mandiocas. Eu só pegava... Ah, ah, ah. Eu vou dar mandiocas. Aí, ó. Ainda bem que eu nasci na época da civilização. Os poços não tinham nenhum pacote de renta ali na hora. Aí a gente deu aquela dor de barriga. Fazer o quê? Aí, aí, tem que falar, não? Salve, Alan. Corajoso. Salve, salve. Eu agradeço que eu consegui, que eu nasci na época do modernismo. É, da modernização, do mundo globalizado. Eu já nasci, não era sério. E lá não tinha luz, não. Ai, meu amigo, eu lhe peço, por favor, empreste o banheiro que eu quero fazer cocô. Ai, meu amigo, não fique...